Então a nossa primeira opção seria essa composição mais praiana, mais piscina. Utilizamos aqui um jogo americano na cor azul, um suplá de cristal da linha de bolinha. O prato principal, a gente utilizou um azul mais claro para quebrar essa tonalidade mais forte. O prato de entradinha ou de sobremesa, você pode estar utilizando esse prato no formato estrela do mar. E pra combinar com esse suplá de cristal, a gente utilizou essa taça no formato da libélula. Então super chique, super conceitual pra esse sinal de semana. E aí ó, temos também pra complementar esse guardanapo amarelo com esse anel no formato de peixe. Que tal? E para este momento, nós estamos utilizando aqui uma cor mais formal. Uma cor mais nude, mais natural. Olha só. Aqui utilizamos um jogo americano de algodão, nesse marronzinho mais natural. Utilizamos também um suplá em cristal, no formato de bordas do coração. Também na corambá. Um prato principal de porcelana com essa filetezinha rodeada de bambu, imitando bambu. Prato principal de entrada também, um prato de cristal na corambá. Esse guardanapo de linho, também na tonalidade mafim, com o anel em madeira. Aqui vocês vão me ajudar a escolher essa opção. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.